Em uma semana, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já recebeu mais de 4 milhões de inscrições. O número é quase 20% maior do que os inscritos no mesmo período do ano anterior. A nota do Enem é critério de acesso para universidades de todo o país, além de programas de ensino como o Ciências Sem Fronteiras. Este ano, as provas vão ser aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro. E as inscrições podem ser feitas pelo portal do Enem até o dia 23 de maio.